Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estou aqui mais uma vez em Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 para te dar outra dica sensacional desse jogo sensacional e a dica de hoje é como abrir uma das paradas mais legais pelo menos eu lembro que na época que eu jogava era uma das paradas que eu mais queria abrir que de novo são os vídeos aqui dos skatistas né se você vir aqui na opção extra você tá vendo aqui embaixo você clica aqui bonitinho e você vai ter aqui vídeos tá vendo e aí você vai ver que tem agora aqui apareceu pera deixa eu sair esse negócio da tela tá aí vamos lá aparece aí negócio da tela ai meu Deus do céu pode ver que tem um cadeado do lado da cabeça de todos os personagens e ali do ladinho ali tem ali ó vídeo do Bob Burncrist né e isso era uma das paradas mais legais eu não sei se vocês como eu tava falando antes quando eu era moleque quando eu jogava os Tony Hawk antigos era isso que eu adorava abrir esses vídeos de ficar assistindo não tinha o youtube não era tão popular naquela época nem tinha youtube na verdade naquela época então pra gente assistir tipo de coisa a gente só podia assistir por aqui e era muito da hora no sentimento muito legal e voltou isso tem de volta no Tony Hawk tá menos né antes tinha bem mais vídeos do que agora agora tem um pra cada pra cada personagem né pra cada skatista aqui que você pode ver e tem também aqui embaixo o vídeo das quedas é e um vídeo de agradecimento aí pela galera do Tony Hawk né só que daí como é que você faz pra abrir esse porque como eu mostrei já no outro vídeo pra vocês aqui eu já zerei o Tony Hawk já fiz tudo que tinha pra fazer basicamente nas duas campanhas principais é e eu não abri nenhum vídeo ainda você tá vendo por quê? porque você precisa cumprir ali ó comprar o desafio pontos de atributo do Tony Hawk para ver esse vídeo e se você for passando você vai ver que cada skatista é a mesma coisa você precisa cumprir o desafio chamado pontos de atributo que é o quê? no Tony Hawk anteriores o que acontecia? cada skatista que você escolhia por exemplo aqui eu tô com o Chorão aqui que é o meu personagem criado mas eu vou trocar vou pegar aqui o Rodney Mullen que é um dos meus favoritos também tá aí bonitinho e o que acontecia? naquela época cada skatista tinha sua própria campanha então se eu entrasse aqui em tour de skate por exemplo naquela época no Tony Hawk 1, Tony Hawk 2 o que ia acontecer é que não ia tá aqui ó tá vendo que isso aqui já tá 100% tá vendo que tá 100% aqui no Tony Hawk 1 100% no Tony Hawk 2 porque esse jogo ele não considera uma campanha exclusiva pra cada personagem né pra cada skatista que você tiver é uma campanha no geral você pode jogar com quem você quiser você zerou, você zerou, não tem diferença se eu entrar aqui ó aqui com o Rodney Mullen pode ver que todos os objetivos já estão feitos mas o que não tá feito? o que não tá feito é lá embaixo ó colecionáveis, tá vendo ali? pontos de atributo e é isso que você tem que fazer esse é o bagulho, você vai precisar entrar em cada fase eu vou entrar aqui no armazém já pra mostrar pra vocês e você vai precisar coletar todos os pontos de atributos tanto do Tony Hawk 1 quanto do Tony Hawk 2 pra cada skatista cada vez que você fizer isso, que você completar todos você vai abrir aí o vídeo daquele skatista então por exemplo aqui ó, a gente vai aqui, pegamos um ponto de atributo vamos aqui, pegamos outro ponto de atributo rapidão, sem problema nenhum pegamos aqui com o nosso querido Rodney Mullen e você, já peguei dessa fase aqui eu já não preciso fazer mais nada com o nosso querido Rodney Mullen também a gente pode ir embora com ele aqui e ir pra outra fase que a gente tiver interessado ó, eu ainda dei um especial aqui então é isso cara, você vai precisar ir em todas as fases e ir pegando os pontitos de atributitos isso aí é bem fácil, eles estão bem... eles estão bem acháveis assim, é bem tranquilo você achar então você vai ter que ir em todas pra você poder abrir os vídeos dos personagens demora um pouquinho? demora, vai te exigir um empenho aí provavelmente eles estão todos no YouTube? provavelmente mas pra quem é root, pra quem é raiz, pra quem gosta de cumprir desafio aí né, e esse tipo de coisa eu acho que vale a pena porque ao você tá fazendo isso também, você já vai tá abrindo também novas... novos slots de especial pros seus skatistas você vai tá melhorando os atributos deles, tá? então você vai tá realmente, é... jogando de volta com os caras, né? e transformando eles aí em quem vocês querem além de abrir novos shapes, além de abrir novas roupas pros personagens que você também pode abrir então você pode abrir várias coisas novas é... que... é aquilo que eu falei pra quem é mais antigo aí, pra quem é mais velho lembra que isso é uma das coisas legais dos jogos era você ir abrindo as coisas sem precisar botar dinheiro, né? sem precisar comprar uma DLC sem precisar fazer nada só realmente jogando o jogo e você ir abrindo novos... é... que nem eu vou mostrar aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês vou mostrar aqui do Rodney Mullen, ó tá vendo? tem uma roupa nova ali do Rodney que você abre outra roupa aqui a fita dele você vai abrindo os decks aqui, né? e os shapes do Rodney Mullen, pá você vai abrindo todas as paradas divertidas aí pra você personalizar o seu skatista é muito da hora e eu acho que vale muito a pena mas é isso aí essa é a dica que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado por favor não esqueçam de por favor deixar aquele joinha maruco pra ajudar a gente aqui na divulgação não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também Transcrição e Legendas Pedro Negri